E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele é embaixo Ele é embaixo E aí Pula Não comprou aí bicho É a direita É a direita vai reto vai reto Vai reto Que isso cara Pode começar Quero só ver qual é que é que você tem pra apresentar aí Vamos que vamos gostosinho Pode começar Valeu Vitor GSA tamo junto mano É nóis cara Obrigado pelo follow aí cobra Nós ensaiamos colega Pode começar Vou mostrar você aí viu Ok E aí 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 Que isso cara Tchau vez Roda E aí E aí E aí Uau 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 Ah eu gostei Eu gostei Pô Mesmo que me perguntasse Se eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Como é que é aquela que ele deita no chão e desmaia? Quando você chega perto Como é que é? Sem fazer esforço Tinha minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser É isso cara Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria O que é isso cara? Oh meu Deus Pode dispensar os outros que estão lá fora Tinha um cara atrás da loja Um policial atrás da loja Matei, matei, matei a mina Onde você matou ela? Em cima da montanha Matei mais um Tinha um cara, não era? Matei mais um cara Matei mais um cara, não é? Matei mais um cara, não é? Tem um cara frente a uma Matei e morri, matei e morri, matei e morri Matei e morri Matei e morri Matei um Me voltou o Criston, tá vivo? Tô Tô muito dentro, tô muito dentro Não, vou ficar assim mesmo, foda-se Foda-se, vou morrer, tô nem aí O banco central não é pra mim, é pros meninos do Canadá, entendeu? Vocês tão me deixando nervosa, vocês podem parar Tomou muito aqui lá Eita, a menina já foi Ai, eu vou morrer também Vou atacar Ei, Dani Eu tô aqui Eu tô só, eles vão trebalar a escala Bem caiu, mano Ele é teimoso ali, não foi o que eu mandei É isso Abriu a porta aqui, Jô Vai se descer, Pereira Eles vão entrar, Pereira Vou lá e vou tentar pegar Vamos contigo Ó, entrou Tá ali na P1, Jô Só pra embalar a escala Ai Nem vi da onde que eu levei, filho Foi saúde Ficou muda aí, mano Meu Deus, ficou muda Não tem, não tem, não tem É que eu passo aqui e curar, pô? Deixa eu fazer, deixa eu fazer Não Isso vai demorar um minuto Já tô, tá? Os famílios jogam Pode ir, Dan Batei um, P2 E levaram nenhum dos caras Trembanaram em mim Tá marcando P2 aí, rapaziada Cuidado Cuidado em cima Mas central é difícil, gente Eu acho que o mais de boa Pra matar é Nióbio, véi Nossa, morreu muito Acabou, acabou Morreu muito Acabou Qual foi o Snoop, escurei Vamos chamar os senhores aqui Só pra segurança nossa Fechou, a gente vai ter que tá olhando Para aí, cara Deixa eu falar Tipo, eu falei que tô te prendendo Não falei que tô te prendendo Mas não tô te prendendo não Ô Snoop, tá, ó Eu e o Sinuco, ok Mas esse cara não tava nem Nas bordagens lá de cima da ponte Ele descaiu do bagulho, pô Algemarou ele, homem Cara, esse cara não Ele não tava, mas tá de boa Ele se foda, então Não faço questão Vai, cara Porra Que que derrubaram um ali? É, derrubaram um ali Já pegaram, mano Algema o Sinuco ali também Ó o outro Tentando resistir aqui Não, me dá um suco aqui Que eu tô com certeza Não, não, não Pegaram de memória Não, não Não, não Pode aplicar, mano Ô senhora, não precisa se render não Pode ir embora, vai Pode ir embora, vai Vai, vai, vai Ó, seguraram o Sinuco aí Pegaram o Sinuco aí Ah, mas o braço é meu Eu não quero o braço Pode ir embora do patrão Vai, vai Eita, porra Meu Deus Derrubaram um ali Já pegaram, mano Foi o Rafão Rafão gritou aqui Na resenha não? Pegaram ele mesmo? Não, não Pode ser algemado Pode aplicar, mano Ele tá muito puto, Rafão, mano Tô ouvindo ele aqui Ó, seguraram o Sinuco também Seguraram o Rafão Pode ir embora do patrão Apocar, aqui, apocar Apocar, apocar Apocar, apocar, a polícia tá aqui Coleta Apocar Muito aço, filho Matei dois, matei dois Em cima da ponte, em cima da ponte Quase Matei esse ruim fracassado Matou Bora, bora, bora Pega o patrão Tô preso, mano Tô preso Eu barum ali, já pegaram Foi o Rafão Rafão gritou aqui Não é resenha não? Pegaram ele mesmo? Não, não Pode aplicar, mano Ele tá muito puto, o Rafão, mano Tô ouvindo ele aqui Ó, seguraram o Sinuco Pegaram o Rafão Se afasta aí Pode matar o patrão Apoca, a polícia aqui Muito alto Matei dois Matei um aqui Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Matei um aqui Matou? Bora, bora Eu tô preso, eu tô segurando Chegou muito polícia Viu pra pegar o patrão? Matei um da mota Matei um da mota Matei mais um Matei mais um Tem muita BP ainda, roleta Eu vou cair Eu vou cair Cai velho Solta Fica em patente aí, vai me matar ainda Vai me matar, me solta Vai me matar Me solta Me solta malucão Meu Deus velho O cara vai me matar mesmo Eu tô Eu tô bugado Eu tô bugado Eu também tô Pera, eu não consigo sair Tô preso Pera, eu não consigo sair Me bugue, não consigo levantar a mão Cheguei, 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 cheguei Pode ralar Não, eu tô bugado, pode ralar Eu tenho um corda, eu tenho um corda, eu vou pegar ele aqui Eu pego ele na corda Eu pego ele na corda Tá dando papo na corda, vem tio Tenta ralar com meu caminhão, senão ele vai ser preso Vai, deu, deu, deu Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Amassado, bora a favela Vocês vão ter que me algemar e me desalgemar, tá ligado? Já é PEDRO Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estar consciente é ser capaz de pensar e ter ciência das nossas ações. Aí eu lhes pergunto, senhores, como eu não tenho consciência do que estou fazendo, quando tudo que eu faço é planejado e executado perfeitamente dentro daquilo que me propus a fazer? Eu, arquiteto cada passo que irei dar. Para cada vítima que eu encontro, existe um plano pré-definido em minha mente. Onde planejo matá-la? Para qual obra ela irá servir, para qual tipo de arma devo usar e como seus corpos irão se moldar até atingir o seu propósito? Como eu não possuo sentimentos, se já deixei claro que me excito com a caça. Onde está minha falta de emoção, se toda vez que eu dou uma facada, eu vejo a luz deixando seus olhos e suas faces se tornando brancas, eu me emociono em saber que fui eu que a libertei dessa existência patética? Na verdade, ele afirmou a diferença entre mim e vocês. A mente, senhores, porque a mente é algo que domina todo homem. É ela que faz com que pensemos, com que agimos. Mas a mim, ela não domina. Sou eu que a domino. Sou eu que dito o que irei fazer. Sou eu que realizo meus atos. Sejam eles grandes ou pequenos, bons ou ruins. Já vocês se deixam controlar não só por ela, como por suas emoções e moralidades. Como já disse, senhores, eu sou livre. E a minha missão no mundo é libertar e dar um propósito para pessoas como vocês. Eu gostaria muito de dar continuidade à minha grande exposição que havia mencionado anteriormente. Mas devido a esses últimos acontecimentos, irei demonstrar em como sou bom em me privar de certos desejos e necessidades. Vou mostrar como estou no controle de tudo. E dessa vez, ainda irei levar um troféu para casa. O nome da obra será Abraços. E aí mandou essas setas malucas aqui. Tá, tem mais texto embaixo. E um aviso para a população. Não ignorem o arco-íris. É algo tão magnífico e difícil de aparecer. E quando aparece, vocês não dão o devido valor para essa obra de arte que Deus fez. E devo confessar que estou começando a tomar gosto pelas cores. Primeiro foi rosa, branco, agora azul. Talvez um verde? Assim como Deus tem o seu, irei criar o meu próprio arco-íris. Estou muito fascinado com o azul e o verde. Agora talvez eu os repita. Mas também irei criar minhas próprias cores. Afinal, nenhum grande artista ficou conhecido por plagiar. Volta lá, não. Volta lá em frente ao arco-íris. Na entrada do arco-íris. Na primeira parte do arco-íris. Alô. KKP, KKP. Alô, fala. Frigorífico. A seta que formou a palavra chamada. Frigorífico. Beleza, beleza. Fechou. Estou indo lá. Frigorífico. Estou indo lá. Bora falar. Frigorífico, frigorífico. 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 Ah tá, vamos para lá. Açougue. Frigorífico. É a palavra que forma. Frigorífico é no açougue. Tá bom, obrigado. Isola, isola. Isola o frigorífico. Todo mundo lá para fora. Ninguém mais mexe nos copos. Pode pegar os outros copos, tá? Pode tirar o corpo do policial. Os policiales, os bandidos, pode tirar. Só deixa essa área aqui para mim. Tem lanterna aí, velho? É, que loucura. Eu tenho aqui também. E que time também de fazer ação no mesmo lugar. Nossa, a minha quebrou. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho aqui. Ah, não é que vocês vão lá? Não, não é que vocês vão lá? Estou com todo mundo. Pô, deixa eu perguntar, vocês querem que a gente saia totalmente daqui? Pode, pode, fica normal aí, Fefe. Eu achei estranho porque eu rushei pela P1 aqui e eu não matei esse cara e nem o TH, ele tava aí, tá ligado? É, foi o Zodíaco. Mas vocês mataram alguém por aqui, Fefe? Não, só lá, aqui ninguém, nenhum policial atirou aqui. Tem um sangue e capos pra te cair. Não, não tem nada, não tem sangue, não tem capos, não tem nada. Não, mas foi faca, ele falando a carta, não é faca. Tem um barco, tá ligado? Tem um barco? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL